E aí rapaziada, tamo com a fanzinha aqui A gente vai mudar também a traseira aqui Botar a traseira da fan 150, tá? Vai tirar também isso aqui, ó Vai botar completo, tá? Aqui tá a fan 2008 normal, né? Vai tirar isso aqui, ó Certo? A abeta tá aqui já Daqui a pouco a gente começa a montar Vou mostrar pra vocês como é que tava antes aí Montando a fanzinha, né? Tá aqui já no canto Agora vai colocar a rabeta aqui A traseira vai se dar 150, tá? Vai ter que fazer uma adaptação Cortar aqui, ó Pra fechar mais aqui, certo? Pessoal, montando já a rabeta Deu certo ali Aqui não precisa fazer nem um ajuste, né? Preciso hoje já aqui? Preciso só um pouquinho aí Pra poder encaixar também Nas duas partes vermelhas aí Lateral da rabeta É só você fazer duas chapinhas Com furo nas duas pontas Pra chegar Pra pegar no chassi E aí família? Hoje aqui, ó Botinha já Muitas coisas já feitas Colocou o paralama Pintura já Completinha Rabeta já no lugar, já E hoje a vez do motor Vai tirar o motor Olha só como é que tá O estado do motor aí Depois as outras peças A gente vai fazer aos poucos, né? Balança As outras coisas a gente vai fazer O cubo também Mas hoje é o motor, tá? Então a primeira coisa O cabo aqui da vela Tirar esses acessórios Que não precisa, né? Desligar algumas coisas aqui Então Desconecta aqui Os parafusos aqui, ó Esses dois aqui E mais alguns aqui, ó Um aqui, ó E tem mais outro embaixo Beleza? Tem que tirar o estribo Tirar a descarga Eu acho Ficar mais fácil E poderia aproveitar Essa descarga Mas vamos botar outra aqui Para não Jatear e perder o cromado Beleza? Então coloca outra descarga Aqui também a gente pode Colocar só estopa E mandar para o jato Beleza? Então vamos lá Cuida Que hoje aqui, ó Vai ser jato Desmontagem aqui Para vocês verem Como é que vai ficar E aí, pessoal Eu vou mostrar para vocês O antes, ó Como era, né? Motor E o agora Depois de jatear A gente isola aí, ó Alguns locais Para não entrar areia Certo? E o jateamento É completo do motor Camisa completa Esses parafusos aí O cliente vai depois Remover, né? Tirar tudo Colocar outros parafusos, tá? Jateamos também O sistema de freio a disco, ó O antes estava Desse jeito aí, rapaziada E agora está Desse jeito, ó Depois a gente vai pintar, tá? A gente não fez a pintura Mas depois a gente vai fazer E aí, pessoal? Alguns acessórios já colocados A alça Colocou a rabeta, né? O bacalhau a gente colocou Só para fazer teste Depois vai pintar ainda, tá? Que foi só para fazer o teste Já foi jatear também o motor Nos próximos vídeos aí A gente vai fazer Outros detalhes, beleza? Olha só Para lamarrar no lugar também, ó Vai trocar a frente depois Só para mostrar para vocês Já deu um jato aqui Na parte de cima Tá? Do freio De baixo já foi pintado Depois a gente vai fazer Só de cima Depois vai polir ainda o tanque Beleza? E aí, ó O estilo da rabeta Que ficou Olha só Ficou show de bola Então é isso aí Espero que tenham gostado, rapaziada Valeu Tamo junto E até o próximo vídeo E aí, ó